E aí galera, beleza? Ó, seguinte, a gente já fez o Paradido acentuando os acentos, o número 1, né? A primeira nota do Paradido a gente fez acentuando na caixa, acentuando nos pratos e tal. O que a gente vai fazer agora? O Paradido, ele é a soma do single e do double. Então a gente já acentuou a primeira nota, certo? A primeira do single. Como ela é a soma do single e do double, a gente vai começar a acentuar agora os doubles. Então a gente vai aplicar os doubles nos tons e vai aplicar, vai virar, isso vai virar uma virada, vai virar uma virada é boa, né? Isso você vai usar como virada aplicando os doubles nos tons. Então, vê aí, ó, um pouquinho mais lento. Primeiro Paradido que a gente já sabe como é que é. Vai lá. Depois do Paradido você vai começar a aplicar o double nos tons. E depois você vai jogar os acentos que a gente já está acostumado. Então você vai jogar o número 1, a primeira nota, nos pratos e os doubles nos tons. Você pode começar bem lento. E você pode acelerar também. Bom, galera, então fechou, hein? Vamos fazer esse exercício. Vamos exercitar musculatura na batera, fazer esforço e sua camisa. Valeu, galera, um abraço, até mais.